Bem-vindos ao canal Grão da Informática, que a gente, eu tô falando que no Balão é uma surpresa atrás da outra, gente, né? O Balão patrocinou o Ogrão aqui naquele gabinete top e eu tava indo embora aqui, ó, o Héctor aqui tá do meu lado e vai falar pra vocês, ele é perito, cara, olha a máquina que ele reformou, gente, né? Eu sei que tem um inscrito no canal aí que trabalha, que mexe com fliperama, essas coisas, mas deve tá doido, ó. O Héctor vai falar um pouco dessa máquina, cara, que loucura, vocês vão ver, a máquina, olha só, olha o que que toca esse fliperama, ó, um rasper bed, olha o tamanho do rasper bed, gente, tudo foi o Héctor que fez, toda essa parte aqui, olha isso aqui, cara, ó, isso aqui é complicado, cara, ele manja pra caramba, ele vai falar um pouco pra vocês de como que ele mexeu com essa máquina, como que ele fez, Héctor, manda bala. É isso, essa máquina o cliente trouxe pra reformar, a gente arrancou o computador principal, só usou o monitor dele, instalamos o Raspberry Pi 3, que é o modelo, né, fez a programação no cartão de 64GB, isso daqui vende no mercado livre, é barato, assim, você reformou tudo? Aham, aham. E o hardware, o HD, onde que fica armazenado? Não tem HD, antigamente tinha um HD, né, hoje é um cartão de memória de 64GB que tá aqui, ó. Só isso aqui? Só. Cara, você tá de brincadeira, todos esses jogos que a gente vê aqui, tá nesse cartãozinho aqui? É, uns 15 mil jogos, tá bem nesse cartãozinho aqui, ó. Meu Deus do céu, que beleza, cara. E a parte de madeiramento, você também arruma, como é que é? A parte de madeiramento a gente não mexe, né, essa daí é do cliente. O cliente traz... Quando eu vim com a máquina completa, eu mando o madeiramento e o cliente escolhe os adesivos, né, no mercado livre tem pronto, a gente só faz montar mesmo. Você faz só montar, agora a parte de hardware é com você. É, eu tô fechando um com o marceneiro pra ele mandar uns 10 gabinetes pra gente com preço bem baratinho. Top. Aí você pode, ó, gente, tá vendo? E aí você vai poder comercializar isso com o pessoal. É, isso. Ó, pessoal, quem quiser uma máquina dessa em casa, ó, dá uma olhada na maquininha, tá? Ó, e tem garantia tudo, né, Hector? Um ano de garantia. Um ano de garantia na máquina, cara. Com rasper, olha que top isso aqui, cara, ó. Com rasper completinho. E eu joguei, cara, é muito legalzinho, hein? É muito, não vai dar pra filmar e jogar. E eu joguei, qual que a gente jogou, Hector? É, Metal Slug. Metal Slug, cara. Aqui é uma mosca que tem toda, só. Ó, dá uma olhada aqui. O Hector vai mostrar pra vocês os jogos, cara, olha, tem 15 mil. Isso aqui é diversão, cara, isso aqui é uma máquina dessa, Hector. Não vamos falar de preço agora, vamos só mostrar. Vamos lá, uns 2 mil reais, mais ou menos. Ó lá, tá? Com tudo isso aqui, ó, uma máquina montinha, 2 mil reais. Beleza, gente? Olha a quantidade de jogo que tem, dá uma olhada. Ó, olha isso aqui, gente. Todos os Atari, Neo Geo, todos os jogos da Mami, Capcom, Playstation. Tudo tá naquela plaquinha da Superbeta. Mega Drive, Dreamcast, Nintendo, Game Boy, todos os Game Boy. Olha aí. Super Nintendo, todos os jogos de Super Nintendo aqui, ó. Olha isso, gente. Dá uma olhada aqui. Olha a lista. É diversão, pra quem gosta, que é diversão. Olha, cara. Você fica um ano pra jogar tudo e olha, eu acho que não dá. Não vai jogar, não. Não vai jogar um ano. Um ano você não joga tudo, cara. Olha que legal. E é o que eu falo, é uma surpresa atrás da outro balão. Patrocinou a gente com o gabinete, tá? Vamos fazer a montagem com o patrocínio do balão. Então, gente, precisou de alguma coisa do balão? A Unipeça, eles são top, gente. Desde o que eu falo pra você. Desde o Harder mais comercial, certo? Até o Harder mais top, né, Edson? Eles têm preço campeão, gente. Então, entrem em contato com eles aí, tá? E eu vou pedir já pro Parque deixar o link na descrição da loja, tá? E aí vocês podem entrar em contato aí. E falam, olha, vimos aqui pelo canal do Ogrão. Eles vão dar um descontão bom pra vocês, tá bom? Eles estão acertando alguns detalhes do site, né? Que teve que dar uma reformulação. Por isso que o Ogrão ainda não soltou, tá? O descontão do Ogrão ainda. Mas quem tiver interessado, gente, dá uma olhada. Posso dar uma olhada? Ó, gente, dá uma olhada aqui, ó. Olha a quantidade de coisa que esses comem tem, meu. E é coisa, ó. Ó, fora o que tem lá fora. Tem lá dentro, certo? Então é isso aí, gente. Olha a maquininha. Top. Olha os joguinhos aí, ó. Olha que legalzinha a máquina, cara. Diferente. E eles fazem isso, que era uma loja diferenciada aqui na região de Campinas, tá? O balão, olha, tem aqui, ó, olha, um monte de coisa, gente. Eles têm muita coisa aqui que vocês podem estar aqui vindo, ó. Ou pedindo pra eles pra entregar pra todo o Brasil, tá, ó. Com preço campeão, gente, tá? Entrem em contato com os caras. Eu vou colocar o link da loja, tá? Olha, sou do canal do Ogrão da Informática. Eles vão dar um descontão pra vocês, tá bom? Pode ficar tranquilo. E se não tiver um desconto bom, fala pro Ogrão, que aí eles vão dar mais desconto ainda, tá bom? É isso aí, tá bom? Então, o Héctor passou pra vocês aí, olha que top, cara. Eles fazem tudo, cara. Você viu o que toca essa máquina aqui? Um rasper, uma coisinha desse tamanho, gente. Né? Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal. Considerem apoiar o canal do Ogrão no Pix, ajuda muito, tá? Ative o sininho das notificações. E, gente, manda esse vídeo pra amigo, tio, tia, pra todo mundo. Eu preciso bater 4 mil horas até o final do ano. Pra eu começar a fazer um monte de sorteio legal pra vocês. E toda semana vai ter sorteio novo no canal do Ogrão, tá bom? O Ogrão da Informática agradece. E uma boa tarde a todos.